Fala família, tudo bom? Esse vídeo aqui eu fiz rapidinho pra poder dar o meu apoio pra o Duda Cell um inscrito meu me mandou um whatsapp hoje e me dizendo o que aconteceu com a loja do Duda pra quem não sabe, o Duda Cell é o pioneiro em manutenção, venda de equipamentos para os motovloggers ele começou com a loja de manutenção de celulares e aí eu convido a assistir esse vídeo aqui, não sei se é pra esse lado, pra esse, foi um vídeo que ele lançou ontem, dia 23, eu tô gravando hoje, dia 24 e ele lançou informando a todos, e você percebe que ele tá muito abatido e ele tá informando a todo mundo que ele foi, uma palavra até um pouco forte, mas ele foi despejado da loja dele, ele dá os motivos ele informa lá os motivos ele também conta a história dele e por que que eu tô fazendo esse vídeo? Pra dar o meu apoio ao Duda e eu sou cliente do Duda Cell eu não tenho vínculo nenhum com ele nós não somos amigos acho que ele nem me conhece mas, e também pra quem achando que eu tô me aproveitando de alguma coisa, não eu sou cliente do Duda então eu quero fazer esse vídeo aqui já que eu tenho um canal pra dar o meu apoio e pra convidar todos que tem câmera e que querem comprar câmeras e que querem comprar microfones pra quem é motovlogger quem tá começando quem é aspirante né, ou quem quer simplesmente ter um pequeno canal pra poder gravar seus vídeos de viagem o Duda tem simplesmente os melhores equipamentos pra pros motovloggers e eu sou cliente do Duda Cell tá eu tenho no momento duas câmeras de manutenção lá no Duda tá e sou cliente já eu acho que há um ano e pouco quase dois anos eu sou cliente do Duda e além do mais eu compro todos os microfones desse canal aqui eu compro lá no Duda eu vou dar um exemplo eu tava conversando com o Motoka Andrezinho Motoka 071 tava conversando essa semana e a gente tava numa conversa de bêbado danada né, porque ele tava me falando não, Chicão e aí pra a gente tá falando da nossa viagem né, os planos e a gente pensando no equipamento da gente aí ele falou de um microfone audiotécnica dele poxa, mas o fio é muito longo é muito comprido e eu falei de um Boia que é um microfone muito bom que é esse aqui que eu tô usando e a gente conversando e eu falei não, Andrezinho pô, você pode comprar um Boia lá no AliExpress é muito bom e tal e ele não, cara mas é muito comprido o fio como é que eu vou usar eu, ué como eu tô usando aqui aí, cara o papo era tão de bêbado que ele queria um microfone pro capacete ele não tava achando e eu falei Andrezinho a gente tá num papo de bêbado cara vai no dudacel.com.br é lá que eu compro os meus microfones bicho não tem conversa aí ele cara é isso que eu preciso então, galera eu tô dando esse exemplo aqui porque não tem não tenha dúvida eu já testei um monte de microfone e o Duda ele sabe o que a gente precisa porque ele é motovlogger ele usa microfone no capacete ele testa os microfones então ele sabe a impedância ele sabe eu não sei explicar não porque é mais pra eletrônica mas ele sabe exatamente o microfone certo pra cada tipo de câmera se é entrada P2 se é micro USB galera ele é o cara que salva as vidas da gente em relação ao conteúdo quem trabalha e ganha dinheiro como eu faço desse canal aqui meu trabalho eu tô ligado diretamente ao Duda então todos os meus perrengues aqui quando quebram o equipamento quando eu preciso de um microfone novo eu vou lá no site dele e olha o preço é justo não é caro se vocês tiverem noção vai lá no site dele vê lá o microfone não é caro se você for no mercado livre ele tem loja lá no mercado livre também mas não tem esse tipo de microfone específico pra gente que é motovlogger e aí claro ele tem outros produtos lá vendendo ele vende câmera de ação Action Can essas câmeras que a gente coloca no capacete e a gente tá falando de um cara que dá ajuda pra gente e se a gente não tem um cara desse pra poder dar apoio e suporte técnico na hora que quebram o equipamento estamos lascados estamos perdidos e aí muita gente reclama se não tivesse um Duda Cell aí a gente ia ficar na mão aí a gente ia dizer poxa a gente não tem mão de obra especializada pra consertar os nossos equipamentos Brasil é dose tá aí ó esse aqui é meu vídeo de apoio pra provar aí pra Duda que sim tem gente que vai lhe dar apoio talvez a gente não seja tão grande aí quanto você esperava né porque eu acho que você se decepcionou aí com alguns que você contava com apoio mas você pode ter apoio sim dos pequenos motovloggers assim como eu que precisam da sua mão de obra especializada e dos seus serviços que não são caros tá você cobra um preço justo e eu tô falando isso como cliente tá então tá aqui meu apoio assisti o vídeo por um lado eu fico triste porque você perdeu sua loja que você já tava quase 11 anos mas por outro eu acho que isso aí é como você mesmo falou Alá no caso você fala Deus mas Alá é grande cara Alá fecha uma porta pra abrir várias várias oportunidades que Alá te abençoe que Deus te abençoe Duda e pode ter certeza você vai isso aí vai ser um grande empurrão pra você crescer mais ainda né os obstáculos eu sei que essas palavras às vezes no momento de que a gente tá lá embaixo né que a gente tá com um pensamento ruim mas esses obstáculos fazem com que a gente tenha mais força pra poder ultrapassá-los né então aqui meus inscritos todos lhe apoiando então galera família vamos apoiar lá o Duda se você é aspirante a motovlogger se você quer gravar simplesmente sua viagem se você quer comprar uma câmera se você quer um serviço de qualidade pra consertar tanto seu celular celular também tá pessoal quanto a sua action cam ou qualquer outro dispositivo eletrônico vai lá no dudacel.com.br www.dudacel.com.br dá esse apoio ao Duda tá por enquanto ele tá de mudança na loja ele tem a loja virtual agora no momento com todos os contatos tudo certinho eu acho que em breve ele vai anunciar aí a nova loja não é mais lá no centro de São Paulo eu inclusive tenho duas câmeras com ele confio plenamente em você Duda não tenho pressa essas duas câmeras eu preciso pra poder trabalhar mas fica frio meu irmão se arruma aí se resolve e quando você tiver tranquilo você manda a câmera pra cá e é isso aí galera a gente tem aqui no Brasil o primeiro a fazer a manutenção preventiva e a manutenção corretiva das câmeras das action cams não é fácil consertar esse troço não antigamente era quebrou jogar fora hoje a gente tem o Duda tá bom então aqui tá meu apoio se inscrevam lá no canal dele na realidade esse não é o objetivo desse vídeo esse vídeo aqui é pra dar apoio e pra que vocês que precisam da manutenção e do serviço do Duda procurem ele tá bom beijão e até amanhã valeu tchau 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 tchau